Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa nossa nova série Um Dia D E dessa vez a gente vai escolher o jogador aqui, o Jason Tatum, pra gente controlar por um dia Nós vamos tentar simular o máximo possível o estilo de jogo do Jason Tatum Esse é o objetivo dessa série, vamos ver como é que a gente vai conseguir aqui E eu escolhi o adversário, o Golden State Warriors, justamente o adversário que foi das finais da NBA O Golden State se saiu campeão, se sagrou o novo campeão da NBA, se saiu melhor do que o Celtics O Jason Tatum não teve uma grande série final, cometeu muitos turnovers, aproveitamento baixo Pontoação de certa maneira abaixo também pro nível dele Então nós vamos tentar aqui meio que se redimir, tentar fazer uma boa partida Tentando simular o máximo possível o estilo de jogo dele Vocês também falaram aí no último vídeo, vocês deixaram vários comentários dizendo que não tinha essa opção No console de vocês, a opção de controlar apenas um jogador no modo play now Eu esqueci de mencionar que eu tô na versão de PC e tem um mod meu aqui que libera todas as opções dos modos Então muito provavelmente seja por isso, tá? Então se você tem a versão de PC e quer saber como é que eu liberei essa opção e instalei vários mods aqui Dá uma olhada num vídeo que eu fiz aqui pro canal que eu ensinei a instalar os mods, beleza? Lembrando que só funciona na versão de PC Então sem mais delongas, bora pra partida O uniforme está aí, o jogo vai ser no TD Garden Bora nessa Imagens de Boston Ali tá marcando o Celtics Arena Tá aí os banners de campeão do Celtics Mas lembrando que vocês podem jogar com apenas um jogador também lá no MyLeague Eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando isso pra vocês Mas o processo não é complicado, tá? É bem parecido com esse modo do play now aqui também E inclusive você joga apenas com o jogador que você quer Aqui no caso eu jogo na posição, né? Então se entra um jogador no lugar do Jason Tatum Eu simulo até voltar o Jason Tatum É isso que eu faço Vou mudar a câmera aqui Vamos colocar a câmera da 2K E mostrar pra vocês antes também a dificuldade, né? Tá aqui a dificuldade da CPU E tá aqui a minha dificuldade, beleza? Inclusive eu acho que eu vou até Baixar um pouquinho mais o 3 pontos 51, 51 Esse aqui eu sempre vou ajustando dependendo do jogo Vendo alguma coisa que tá muito apelona Eu vou reduzindo, enfim Mas o da CPU sempre melhor do que o meu, tá? Já fui, joga em mim Vou passar aqui pelo Jordan Poole Ele não vai me parar, né? Cravada do Taitan Começando os trabalhos aqui com o JT 4x1 pro Celtics Boa marcação Soltou ali com o Stephen Curry Mas a... Meu Deus, foi bloco, né? Porque ia cair Vocês viram que deu green light ali pro Curry, né? O homem é sinistro Vem a parede aqui do Jalen Brown Soltou Vou pra 3 aqui Green light Bola pra 3 pontos JT saindo das screens Ó, o Ralford vai vir Vou passar Fui embora Não vai segurar Clay Thompson Fui pra cravada 7 pontos já pro Jason Taitan Aproveitando ali da velocidade Ficou na dúvida ali o Clay Thompson Eu fui embora Não, tá marcado Bem marcado Rebote é meu Segundo rebote já Contra-ataque Fui lá dentro Não para Clay Thompson vai ter uma longa noite, senhoras e senhores Porque não para Não para o Jason Taitan Ficou demais Tá marcando bem, hein? Marcando bem o Curry Vai ser o Jordan Poole Teve que arremessar o Curry Contestado Mas o homem é brabo demais Caiu Vem cá Passou lá o Ralford Primeira assistência Beleza Dois vieram pra cima de mim Na bola de 3 pontos Então Contra o Clay Thompson Contra o Clay Thompson Aqui no post Não vai dobrar Dobraram Eu vi o Ralford Vai pra 3 Ralford De novo arremesso horroroso Do Ralford Curry Ah, cara O espacinho que eu dei ali pro Clay Thompson Mas ele errou Tá bom Vou lá dentro Uh O Clay Thompson Chegou a contestar Mas não tinha altura suficiente Nossa, Clay Thompson Tá muito marcado Takeover ainda, hein? Meu Deus Tem que cair Errei o time, cara Tortei o Jordan Poole ali Mas errei o time Olha o Clay Thompson Olha o Clay Thompson Escapando das screens ali 15 a 14 Uma jogada aqui O Ralford Já veio a dobra Passa lá, Max Smart Isso, Max Smart A jogada foi de inteligência Mas aí tem que acertar, né? Uh Olha o Curry, velho Olha o arremesso Que ele acertou E o Golden State Vira o jogo Mas já veio a dobra Vai, Max Smart De novo Agora tem que acertar Meu Deus Max Smart não tá acertando nada Vou ter que me virar no Double Team Pelo jeito Uh, tô com o Curry em mim Aqui, ó Não precisava de screen, não Vai, Max Smart De novo Agora tem que acertar Pelo amor de Deus Vou daqui do meio da rua Caiu também, cara Estou com dificuldade aqui no ataque Meio Boston Celtics mesmo, né? Nossa O Clay Thompson me entortou ali Fiquei congelado Desaparejo aqui, ô Dylan Brown Agora sim Green Light Bola pra 3 pontos Respondendo aqui Chegando aos 14 Tô tendo que chamar a responsa aqui, cara Porque os meus companheiros de time aqui Não tão acertando nada Jason Tatum tá de volta Com 5 minutos aí Faltando no segundo quarto Vamos chamar uma jogadinha aqui Derek White com a screen Começar as ações aqui Ó, Hawford vem cá Tu tá com o Bielitz ali Seria um mismatch interessante Uh, não Deixaram meu mano O Derek White sozinho E ele não chutou pra 3 Meu Deus O time tá com medo de arremessar, cara Agora se vira aí O Peyton Pritchard O time tá com medo de arremessar, cara O que foi isso ali? Ó o Clay Uh, Bielitza, velho No Green Light Pra 3 pontos 36 a 32 Saindo pelas screens aqui O Jonathan Kuminga Vamos ver se ele vai conseguir Me marcar aqui E me marcou, hein, cara Ó que passe aí Derek White Meu Deus, cara Os caras não acertam nada Marcado, hein Nossa, muito E o rebote não é meu Soltou no Clay Thompson Que tá com espaço, velho Aí, boa Vamos Eu vou atacar aqui o Jordan Poo, ó E trocaram Trocaram tudo errado E sobrou Livre, leve e solto O tapete verde, né Pra mim Ficou em direção à sexta Ó o Clay Thompson Escapando, ó O que o White Não caiu? Não merecia cair mesmo Porque a defesa do Derek White Foi boa O Bielitsa ficou pra trás Ó, o Bielitsa ficou pra trás Já Vou lá dentro Isso Não mudaram a marcação Bielitsa Já é lento, né Ainda ficou pra trás Ó o Jordan Poo Agora escapou ali Mas o Peyton Pitchard marcou bem Já fui Foi no mid, hein Foi no mid, mas tá bom Foi de mid range Mas caiu É o que importa Viramos o jogo 40 a 39 20 pontos já pro Jason Tatum Não Olha o Jonathan Kuminga, cara Duas bolas de 3 no jogo já O Golden State tá com 50% de aproveitamento na bola de 3 Nós estamos com 19 Ai, cara Nossa, que jogada do Jason Tatum Que jogada Pediu calma ali, ó Calma, eu tô quente no jogo Fala dentro, Hofford Isso, Hofford Me dá essa assistência aí Fala dentro O único que tá sendo agressivo é o Hofford, cara Ninguém tá conseguindo arremessar com qualidade Só o Hofford tá ajudando aqui na criação O Jalen Brown até quando foi pro banco agora O Jason Tatum jogou bem Ai, ai Vai acabar aqui o primeiro tempo de jogo O Jordan Poole vai Escolher aí a hora de arremessar Já que o tempo é deles Clay Thompson lá no... Vou ajudar Vou dobrar Isso A dobra veio na hora certa O rebote é do Hofford Final do primeiro tempo O Golden State vai vencendo por 3 pontos Estamos de volta Agora os titulares das duas equipes estão em quadra Já que a gente voltou do intervalo, né Tá aí o Curry Tô marcando o Curry Não é uma má ideia Até prefiro Tenho mais confiança aqui em mim Tentando marcar Aí, ó Anulei o Curry nessa jogada Só não pode dobrar ali no Clay Thompson assim E deixar o Andrew Higgins Sozinho debaixo da cesta, né De lembrar, vai fazer a jogadinha aqui A Hofford do corner Bola pra 3 pontos Ao Hofford Vamos Jalen Brown Oh, Jalen Brown Linda jogada, Jalen Brown Bola pra 3 Tô com o Curry Bola dentro Tô com o Curry And one Ah, mentira, velho Eu sei que o Curry melhorou na defesa aí Nessas finais e tal O que foi isso aí, velho? Hofford já vim Já vim Será que vai vir a dobra? Nossa, que sexta, velho On fire o Jason Tatum Ó, que passe, hein Que passe Visão de jogo agora Soltei ali no Robert Williams 54 a 53 Consegui um espaço aqui Bola pra 3 pontos Jason Tatum Chegando aos 27 Não vai dobrar? Não vão dobrar? Eu vou aqui pro fair away Linda jogada Não veio a dobra Confiaram no Curry Pra marcar o JT ali No post Deu ruim E ativou a bad de novo É a bad de Shot Creator, né? Mais uma vez ativou na partida 29 pro JT Nossa, o Curry, velho Eu já previ ali Quando eu vi que o Max Smart Demorou pra correr pro Curry Lá dentro Robert Williams Tá debaixo da sexta Volta, então volta Já que tá com medo do Draymond Green Volta Lá dentro do Jalen Brown Boa Me dá essa assistência JB Ih, deixaram o Curry Trocaram pelo Curry And one Quase and one Vocês vão trocar o Curry Pro Jason Tatum Eu vou ter 60 pontos, velho Aí o primeiro E caiu o segundo Sobrei ali Soltei o Aeroporto Caraca, o Aeroporto Também tá um fire no jogo, velho Errou uma bola de 3, acho só Tá aqui no Max Smart Vou lá dentro Já fui, Max Smart Pode soltar a bandejinha Tranquila Olha o Curry Não caiu Daniel Tais com o rebote Já fui Pô Aí vocês vão ter que me desculpar, né, velho And one Quase, Max Smart Cara, o Curry tá sobrando direto comigo ali Aí tá bom demais Olha o Curry, velho Agora vai acertar Não, não tá acertando o Curry, hein O Kevon Looney me roubou ali, cara Safado O Porter Deixei sozinho de novo E ele tá fazendo Pô, ele tá punindo, hein, cara Que isso Olha só que jogada do Jason Tatum Chegando aos 35 Cheguei agora É um dia de Oroporto Jr., né Mas já vi Vai pra cima do Curry Tô sozinho Pra 3 pontos Greenlight Por que você me deixa tão solto Como já diria Romulo Mendonça No estouro Caiu No estouro do Elogio Mas será que valeu, cara? Eu tive a sensação que valeu Valeu? Pelo jeito sim O Steve Kerr tá puto Não, acho que não valeu Sei lá Enfim De volta aqui nesse início Do último quarto de jogo Vamos lá Nossa, agora Passei como quis Pelo Jonathan Kuminga Chegando aos 40 pontos JT Sendo os trabalhos cedos Já aqui no último quarto O Greenlight Na cara do Jonathan Kuminga Também 43 pontos Vou pedir a Isolation Vou pedir a Isolation Tô com o Jordan Pupo Ó, crossover Vou lá dentro O nome é John Cena O Jordan Pupo Pontos do Golden State Colocando agora O Jordan Pupo Passou como quis Esse time é desgraçado demais, cara Esse time do Golden State Abriu vantagem rapidinho, cara O Curry tá com takeover ainda Agora ferrou Olha só a marcação ainda Consegui me desvencilhar ali Ó o Curry Bem marcado É, não adianta Esquece, filho Quando ele tá com takeover Agora esquece Robert Willis Sozinho Debaixo da cesta Boa Resposta Faz a parede aí, JB Isso Vou aqui no catch and shoot Bola pra 3 pontos A diferença cai pra 8 48 pontos Pro Jason Tatum Vem Robert Willis Correu a bote ofensivo Vamos Caraca, a marcação do Clay Thompson Ali foi muito boa, velho Muito boa Que jogada Clay Thompson Fingiu que ia vir E foi pra lá Ai, cara Esse time do Golden State É muito difícil, mano Nossa É, pessoal A gente tá fazendo uma homenagem aqui, né Dois dias de Stephen Curry, né Porque olha só, cara Primeiro vídeo foi um dia de Stephen Curry O segundo também tá sendo Que bonito, né Que o Curry não erra Essa marcação aqui do Draymond Green Marcus Smart saiu Vai pra 3 Meu Deus Marcus Smart não acertou uma, cara Não acertou uma pra 3 E vai acabar do mesmo jeito que aconteceu Vai ser vitória do Golden State 105 a 95 Olha o Andrew Wiggins Passando como quis Fim de papo Vitória do Golden State 109 a 97 Mas acho que a gente conseguiu simular bem ali O estilo de jogo do Jason Tatum A derrota acabou vindo aqui Assim como veio nas finais também Mas A gente conseguiu jogar bem com o Jason Tatum Na minha opinião A gente teve ali 49 pontos A gente conseguiu simular ali Fizemos o Fairway Chutamos pra 3 É... Avançamos ali em direção à sexta Tá aí Terminou com 48 pontos 11 rebotes e 6 assistências Ótimo aproveitamento 6 de 12 na linha de 3 pontos Joel Embravo foi o segundo maior pontuador Com 22 pontos 3 rebotes e 1 assistência Robert Williams 14 pontos Mas aí faltou aparecer o Marcus Smart Ele não acertou nenhum arremesso de quadra Vai ficar difícil, né? O Hofford com 9 pontos E do lado de lá foi o Curry com 32 pontos 5 rebotes e 7 assistências Clay Thompson com 19 Andrew Higgins com 19 Ouro Porter com 16 E o Jonathan Comiga com 14 4 de 6 na linha de 3 pro Ouro Porter E 4 de 5 do Jonathan Comiga pra 3 Quando o Curry tem essa ajuda Que esse é vitória do Golden State na certa Então pessoal, conto com o seu apoio Deixe aí nos comentários sugestões dos próximos jogadores Que a gente pode fazer pra continuar essa série, beleza? Vou sempre lendo os comentários E anotando as sugestões de vocês Beleza? Aí não esqueça de deixar o like E se inscrever aqui no canal Pra acompanhar todas as séries, beleza? Vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima